Saudar todos, com a Pai do Senhor, um bom dia. A gente acordou agora. Chegou os olhinhos, tá apertado. Já tem o sol brilhando aqui no meu rosto. Café bom, meu Deus. Senti saudade. Amanhã, seis horas da manhã, já estou entrando num táxi. E do táxi eu vou viajar pra Fortaleza. É umas duas horas e meia de viagem. Dois horas. De Fortaleza a gente pega o voo, o avião. E vão às doze horas do dia nós pegamos o avião. E chegamos em Campinas. Campinas, às quatro horas da tarde. E cinco e pouco nós pegamos, né? Eu acho que nós não estamos dentro do avião. Aí nós partiremos pra Londrina. De Londrina, a gente chega no lugar que a gente quer ir. vai ter o rapaz, o irmão Aless, que é uma benção, esperando nós, e a sua linda mãe, a irmã Nelma. Eu tenho ela com minha irmã. viajo no dia 16, amanhã. Dia 28 eu já estou em casa. Se Deus quiser. vou conhecer três famílias em Paraná, que eu tive o prazer de conhecer nos grupos, né? Pra mim foi uma honra. esse grupo pertence à família Júnior Santo, que é um cantor, né? Da Paraíba, evangélico, jovem, né? E, através dele, conhecemos família. E o grupo se tornou em uma família, né? A qual, quando um está triste, todos ficam triste e procuram alegrar o que está triste. e o que está alegre, todos nós se alegraremos. E, na minha viagem, eu irei gravar, mostrar aí pra vocês como vai ser, né? Estou preocupada, estou com medo, estou assustada, estou nervosa, mas ao mesmo tempo feliz porque essa viagem eu acho que mais de dois anos o senhor falou comigo, estava na planta, já falei pra vocês, né? Que eu estou em tratamento de depressão e o senhor e o senhor foi o médico que assumiu a minha causa, né? E ele disse que o tratamento seria lento, seria através das plantas que ele falaria comigo. Então, nesse dia eu estava cuidando em uma das plantas e o senhor falou, tu vai voar. Aí eu disse, ô senhor, o quê? Eu escutei pela segunda vez, tu vai voar. e eu disse, ô senhor, tu vai me dar a liberdade que eu tanto necessito pra falar de ti. Eu achava que o voo era a liberdade. Eu não tinha entendido. E aí, de noite, eu fui para o culto e quando eu chego na igreja, Deus usa do pregador. Mulher, tu vai viajar e é de avião, tu vai voar. E eu disse, quer rir? Aí eu me lembrei quando Jesus falou pra mim. E achava difícil, achava impossível eu viajar. Porque eu não consigo sair desse mundo pequeno. É muitos anos que eu estou presa. Não é presa, o marido prender, não, não é isso. É presa a uma enfermidade ruim, perverso, maligna. Por que, irmã Silênia, você tem a depressão como maligna? Porque ela oprime. Ela oprime você. Ela vai lhe oprimindo, 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 que quando de repente você não consegue mais sair. Você deixa de viver, você não consegue pensar, raciocinar, se relacionar. Você vai morrendo aos poucos. Eu tenho a depressão como a escuridão, porque realmente ela é a escuridão. Ela é um mundo pequeno, quadrado, que aos poucos vai te matando. E a minha sorte, a minha alegria foi em ter Jesus como meu médico. O tratamento no começo foi amargo, mas eu tinha que obedecer. E, Marceline, você ouvia esse médico Jesus falar com você? Sim. Não era loucura? Porque, num período da minha depressão, no começo, eu não fiquei louca. A minha depressão era só chorar. E quando eu chorava, a minha pressão arterial subia. Ela subia. O normal é 12 por 8. E ela subia pra 17, 18, a 22. E, devido a eu chorar muito, eu não tinha controle. Eu não queria chorar, mas eu não conseguia parar também. E o que eu quero dizer pra você? Depressão não é frescura. Me desculpa usar essa palavra, mas essa palavra, ela não é feia. É as palavras que as pessoas usam. deixa de ser fresca, deixa de ser isso, deixa de ser exagerada. Mas não é. Depressão é uma doença, não totalmente material, mas...